Música Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, sou cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que a Disney está planejando fazer um live action da Ticker Bell. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. Novas informações sobre o spin-off da Sininho com a Reese Witherspoon foram divulgadas numa segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Algum tempo antes de Peter Pan e Wendy, um outro projeto intitulado Tink foi anunciado pela Disney com a atriz interpretando a fadinha titular. No entanto, nenhuma novidade havia sido divulgada desde então. Agora, novos detalhes sugerem que o estúdio ainda tem planos para o filme e que, possivelmente, ele esteja em sua fase inicial de desenvolvimento. De acordo com o The Insider, um novo documento sobre o projeto mostra que Maria Melnick foi contratada como a nova roteirista. Ela é conhecida por seus trabalhos em Deuses Americanos e na franquia Escape Room. Além disso, descrições detalhadas de personagens também estão presentes no documento. Segundo as informações, Sininho e sua relação com Peter Pan deve ser explorada no enredo, assim como suas vidas antes dos eventos principais da história original. Contudo, ainda que a fadinha esteja listada como principal. Sua co-protagonista é o Andy e não Peter, como seria esperado. Um panorama acerca da trama principal da produção e de quem estará no centro dela. Já foi estabelecido uma sinopse inicial. Conta que a Sininho faz um acordo com uma fada chamada Variel Tarim para salvar a vida de Peter depois que ele sofre um acidente. Como resultado, o garoto nunca mais cresce, enquanto a fadinha perde sua voz. A descrição da trama ainda vai além da premissa e mostra o momento em que Peter conhece o Andy e Sininho fica enciumada. Com a nova relação, no entanto, quando o Capitão Gancho o sequestra, as duas devem se unir para salvá-lo antes que seja tarde demais. A produção do filme também já está à procura de atores para compor o elenco. Rizzi Wisterpun ainda está listada como produtora do filme, mas sua participação como estrela não é mais certa. Isso porque o estúdio estabeleceu os parâmetros para a escalação de uma mulher entre 30 e 39 anos para interpretar Sininho. Uma garota de 15 a 26 anos e seja doce, pouco gordinha e intensa para o Andy. Um menino entre 8 e 9 anos como o Peter e um homem entre 20 e 39 anos como o Capitão Gancho. O projeto ainda não está confirmado, considerando que um live action dentro do universo da Terra do Nunca já foi filmado e já lançou no Disney Plus, que é Peter Pan e o Andy. A produção centrada em Sininho ainda pode não ser realizada mesmo assim. As atualizações indicam que ela está sendo considerada o moinho de rumores está a todo vapor e as escolhas de elenco para vários próximos filmes em live action da Disney de Rapunzel a Tiana. Especulações têm circulado bastante nas últimas semanas e agora algumas notícias intrigantes de elenco para um projeto que parece estar em andamento há algum tempo. Tinky, um filme centrado na Sininho barra Tinkerbell. Antes do lançamento de Peter Pan e o Andy, David Lurie, a Disney estaria em desenvolvimento um filme independente chamado Tinky, que contrataria a história sob a perspectiva de Sininho. Originalmente o filme estava programado para ser produzido e estrelado por Reese Witherspoon como a icônica fada. Embora detalhes sobre o projeto tenham sido escassos nos próximos anos, o insider Daniel Richman, mais conhecido como Daniel Harpy K, afirma que o filme ainda está ativamente em desenvolvimento. Mas, importante ainda, parece que a Disney está considerando uma importante atriz vencedora do Oscar para o papel principal. De acordo com o informante, a Disney tem seu foco em Jennifer Lawrence para interpretar Tinkerbell, o filme. Embora esta notícia seja empolgante, o insider não forneceu informações adicionais sobre o status do filme, ou onde ele pode se encaixar na programação da Disney em meio às greves em Hollywood. No entanto, vale a pena mencionar em que Reese Witherspoon, supostamente ainda está envolvida no projeto, dada a sua conexão de longa data com ele. É possível que ela possa assumir um papel diferente, se Jennifer Lawrence realmente assumir o papel principal? No que diz a respeito à equipe criativa, a última roteirista conhecida ligada ao projeto foi Maria Melnick, conhecida por seu trabalho em Scap Room e Deuses Americanos, embora não esteja claro o quanto o projeto evoluiu. Uma sinopse não oficial de alguns anos atrás detalhava uma história em que Sininho faz um acordo com a fada-chefe para salvar a vida de Peter Pan depois que ele fica gravemente ferido. Essa decisão deixa Peter para sempre com 9 anos e faz com que Tinkerbell perca a voz como resultado. A história toma outro rumo quando Peter conhece o Andy e provoca ciúmes em Sininho. No entanto, quando Peter Pan é sequestrado por Gancho, Sininho e o Andy devem unir forças para resgatá-lo. Embora Sininho seja a personagem principal do filme, curiosamente, o personagem de Peter nem mesmo é listado como um dos protagonistas. Em vez disso, ele tem um papel de apoio enquanto o Andy assume a posição de co-protagonista. Embora o potencial e elenco de Jennifer Lawrence como Sininho seja certamente empolgante, é importante abordar que essa notícia com cautela, já que o filme Tink ainda não foi confirmado oficialmente pela Disney. Pessoal, e é só isso! Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quanto a Verge novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal. E pessoal, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir aí embaixo e no botão onde está escrito inscreva-se, você clica e também ative o sininho para ativar as notificações quanto a Verge novo. E pessoal, e é de graça! E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!